Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu tenho poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar, eu copo na rua Xingar, pra dar e vender Muito boa noite! A senhora tá me achando arrumadinho hoje? A gente faz o possível Mas tinha um cabouto desarrumado na história da política brasileira Chamava-se, quer dizer, tem um monte É que eu me lembrei de um aqui agora Chamava-se Jânio Quadro Era desarrumado a partir daquele olhar meio atravessado assim dele Acho que era até pra enganar os adversários Ninguém sabia pra onde ele tava olhando bem E tem uma histórica foto do fotojornalismo brasileiro Onde ele tá com uma perna que quer ir pra um lado e uma perna que quer ir pro outro Não ri, senhora, não ri, senhor Eu sei, tem muito político aí que tá com uma perna querendo ir pra um lado e outra perna querendo ir pro outro Mas o Jânio Quadro era brilhante Ele era muito inteligente É claro que toda inteligência tem limite E quando ele foi lá e disse que tava saindo do governo por conta de forças ocultas Imagina se ele vivesse nos tempos da internet, hein? É porque ele queria voltar como... Tem uma tese que diz que na verdade ele queria que o povo não deixasse ele ir embora Que ele fosse reconduzido Que nem se reconduz por aí certas pessoas em andores Não sabe que andor é coisa de santo, né? Mas não deu certo E o Jâniozinho se deu mal Foi voltar muito tempo depois como prefeito de São Paulo Mas tem outros políticos que trocam as pernas, metem os pés pelas mãos Cada um fala uma coisa aqui, tem que desfalar bem ali Por exemplo, o presidente do Cidadania disse que o partido tava fechado com o Brandão Aí a senadora Elisiane chegou lá e disse que não Que ela era vice-presidente nacional do partido e que não tava Que só ia resolver dia 31 Da mesma forma que ninguém sabe o que tá decidido Existem coisas encaminhadas Existem coisas óbvias Por exemplo, hoje a polícia tava atrás de novo do deputado Josimar de Maranhãozinho Tava correndo essa notícia aí Aí ele vai lá e diz que não tem nenhum fato novo A mesma coisa é o STF Vai lá e cancela todas as provas das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro Aí volta lá pra um Pra um Uma vara que Tá com 500 dias lá com o processo e não acontece nada Enfim, agora é uma questão de paciência É uma questão de ver o que que acontece Aqui a gente convida os presidentes do partido Convida os políticos grandes, médios, pequenos Aqui a gente só não convida quem não tem o que dizer Quem tem o que dizer, quem gosta do debate A gente convida Hoje nós vamos falar de uma coisa talvez mais suave Embora quando a gente comece a falar de comunicação, de jornalismo, de rádio, de TV Às vezes o negócio não fica tão suave assim Porque estes meios de comunicação já foram E, quiçá, continuam sendo muito fundamentais na história do Brasil É só a gente voltar um pouquinho Não precisa voltar muito que a gente vai ver que foram determinantes em vários momentos E o Maranhão tem uma rádio que tem uma tradição gigantesca Tem 80 anos de idade Pronto, só isso aí já seria uma coisa incrível Fora essa, ela tem o mais belo dos nomes entre todos os meios Talvez é que parado ao TV Guará, que também é muito bonito Desculpe eu puxar o bordado para a minha mesa Mas é bem bonito, todo mundo há de convir Nós estamos falando da Rádio Timbira E hoje nós temos o orgulho e o carinho de trazer mais uma vez a este programa O diretor da Rádio Timbira do Maranhão Jornalista, colega nosso, Robson Paes Robson, seja muito bem-vindo a este programa Obrigado, Geraldo Boa noite para você, boa noite para o Felipe Uma alegria em reencontrá-los aqui hoje na TV Guará No programa dos Analistas Este programa que tem essa missão de analisar profundamente a nossa política Mas também de discutir outros temas e o da comunicação sem dúvida é muito relevante também Para a opinião pública E a gente está aqui para falar sobre o Festival Timbira 80 anos Que celebra os 80 anos da Rádio Timbira e também valoriza Dá uma demonstração de valorização à nossa cultura Especialmente aos novos talentos E buscando sempre oportunizar esse espaço Para que a gente possa fazer com que a nossa cultura seja cada vez mais lembrada Que essa é cada vez mais divulgada, que essa é uma das missões precípuas da comunicação Inclusive constitucional, a difusão da cultura nos meios de comunicação A Rádio Timbira cumpre também esse papel Perfeito, o festival aqui é o sangue aqui do nosso coração Daqui a pouco vamos falar Tem cada nome bonito aqui participando Que é um orgulho de conhecê-los Mas Felipe, você como sempre é elegante Olha aí, com seus cabelos brancos Mas diga lá Felipe, está tudo certinho? Faz depois, eu vou te dizer uma coisa Muito teretetê, teretetê, teretetê Muito teretetê Eu passei o dia inteiro Os tímpanos estão entupidos, entendeu? Mas também com cada impropério que nós ouvimos hoje Adivindos do parlatório municipal Que lamentável, que lamentável Mas lá ver, né? Pois é, está na hora do presidente Osmar Aliás, não estava presidindo hoje, né? Era o Paulo Vitor, né? Pois é E todo mundo lamentando muito Literalmente Mas lamentando a falta de respeito A um homem que sempre teve uma conduta Muito aplaudida, muito respeitada Mas ele também disse os dois nomes lá, Felipe Vamos contar uma coisa Nós estamos falando aqui, senhor Lá na Câmara de Vereadores Lá tem 31 lá que vocês elegeram Todo mundo junto elegeram os 31, né, Robson? Então não tem para onde correr Foram eleitos pelo eleitor de São Luís Teve um quebra-pau doido hoje de novo lá Um xingando o outro E você me respeite como... Enfim, Felipe Mais uma briga com os mesmos personagens Chico Carvalho e Marquinhos Então, esse rapaz tem um problema muito sério de conduta O vereador Marquinhos Agora, o que é importante nós lembrarmos É os bastidores, Robson Porque imprensa Não é só os fatos que eles querem E como eles querem É saber o que está por trás disso Então, eu acho que Dentro do regimento O Chico Carvalho pediu Com antecipação Porque talvez seja o homem que mais conhece O regimento interno daquela casa Pediu a instalação da CPI Porque está na hora de apurarem mesmo Por que as pessoas são tão maltratadas Dentro dos ônibus E fora dos ônibus também É verdade Porque é inacreditável Passa governo Passa governo E as pessoas são tratadas como um enchimento de uma lata de ferro E o que tem que ser apurado É qual é o interesse de estabilizar primeiro a CPI E depois a pessoa que vai ser o presidente Que vai conduzir Com experiência Com disciplina Esta apuração E ninguém tem dúvida nenhuma Que tem muita coisa errada E não adianta, no meu olhar Tentarem fazer isso Porque eu acho que Quando eles chegaram O Chico Carvalho já estava lá Sabendo de como as coisas funcionam E por que as pessoas estão fazendo isso Quem tem que explicar Por que está fazendo essa conduta Uma vez atrás da outra Tentar desacatar O vereador Chico Carvalho Eu acho que é o Marquinho Agora Eu se eu fosse o Chico Não responderia mais Tá bom, Felipe Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Mas Robson Me diz uma coisa Só para a gente terminar esse bloco aqui Depois nós vamos falar só da Rativeira E do festival Desse bando de meninos maravilhosos Que está escrito tudinho aqui Essas picuinhas Tu está acostumado a tratar As coisas relativas ao Estado Você é um homem que está muito perto Essas picuinhas aqui do quintal da gente Robson Como é que são tratadas Olha, com muito critério Com muita responsabilidade Fazendo isso com o Felipe Como tem que ser O jornalismo com seriedade Buscando o que está de verdade Por trás dessas discussões Normalmente, claro Tem vários interesses E nós temos que colocar sempre Aquilo que é o interesse público Adiante de temas como esse Esse do transporte público Por exemplo É essencial que haja realmente Que seja colocada Uma lupa sobre isso E é bom que a Câmara De Vereadores Instale a CPI Que a CPI Funcione verdadeiramente Que ela busque Exatamente o que está por trás De tudo isso De toda essa Crise do transporte público De nossa cidade Bem como é importante Também esse trabalho Que o TCE O Tribunal de Contas do Estado Está fazendo Há uma investigação Também do TCE Sobre esse contrato Entre o município E o consórcio Das empresas De transporte público E agora O Ministério Público Também se manifestou E também quer Investigar Os custos Do transporte coletivo É importante Porque quem não pode pagar No final das contas É o pobre Contribuinte O pobre Usuário Do transporte público Que é a maioria Da população de São Luís Mais de 600 mil usuários Que utilizam diariamente Esse serviço público Tão essencial Excelente Nós não vamos entrar Muito nesses méritos Aqui Mas eu soube Que lá na Rádio Timbira Outro dia Você falou grosso Mostrou que tem Bigode grosso Quando disse O bom jornalismo Tem que ser feito Aqui dentro dessa rádio E eu achei bonito Eu digo Olha aí Injustiça tem perna curta Né Filipe E a justiça foi feita Mas nós vamos Falar aqui Do festival Dos 80 anos da rádio Por isso a gente vai tomar Aqui um gole d'água E volta já já Para continuar o papo É isso aí Estamos de volta Aqui com os analistas Hoje recebemos Robson Paz Jornalista E diretor Diretor da Rádio Timbira Mas Robson É um sonho Eu comecei em rádio A minha carreira de repórter Na velha Rádio São Luís Com o nosso saudoso Roberto Fernandes No programa dele Eu fazia unidade móvel Lá na rádio Então rádio AM É sempre um encanto E a Rádio Timbira Além de um encanto Carrega toda uma história Robson Eu acho que Ser diretor da Rádio Timbira É maravilhoso Ainda mais estar lá Nesse período Comemoração de 80 anos Como é que foi Como é que tem sido o clima Lá além do festival O que é que vocês têm aprontado? Olha Geraldo É sem dúvida Uma honra Primeiro muito grande Para qualquer Profissional Que trabalha na Timbira E coordenar esse trabalho Sem dúvida Nos traz também Uma responsabilidade Muito grande Por tudo quanto Representa a Timbira E sua história São 80 anos De história De história Isso é quase metade Da história Da comunicação Da imprensa No estado do Maranhão Que tem 200 anos Nós temos aí Mais de De um terço Da comunicação Do nosso estado Então a Timbira Testemunhou Muito do que aconteceu Sem dúvida Aqui no nosso estado Tem uma contribuição Muito grande Para a comunicação Especialmente Para a comunicação pública É uma rádio estatal E desde 2015 Nós buscamos Dar a importância Que verdadeiramente A Timbira tem Por um longo período Ela ficou Em segundo plano Ela quase se acaba Né, Rob? Vocês foram buscar A Timbira Lá no fundo do poço Exatamente Houve inclusive Uma proposta De extinção Da rádio Timbira Ainda na década De 90 Felizmente Quando chegamos O governador Flávio Dino Com muita sensibilidade Voltada para a comunicação Pública Deu todo o apoio Para que nós pudéssemos Fazer a reestruturação Da rádio Timbira E assim nós Buscamos fazer Com toda a nossa equipe Reestruturamos Valorizamos Os profissionais Que lá estavam Contratamos Outros profissionais Hoje a Timbira Tem um grupo De profissionais De grande Capacidade Técnica Profissionais De grande Talento Nós temos Uma programação Também Muito Diversa Muito É que prima Por ser plural Nós Nós dedicamos Espaço Para a cultura Para o esporte Para o jornalismo Enfim Para a participação Para a interação Com os ouvintes E não existia Quando chegamos O Felipe Aliás Esteve conosco Conhece bem Essa realidade O nosso querido Marco Saldanha Que é um dos membros Desta mesa Aliás Aliás Um dos premiados Pela Universidade Federal Do Maranhão Com muita justiça Nós temos Dois homenageados Da rádio Timbira O Marco Saldanha Que também faz parte Aqui da TV Guará E o José Raimundo Rodrigues Que coincidentemente Também faz parte Da TV Guará E que é um Comunicador Lendário De muita história Que defende muito Também a cultura Maranhense Então nós Tivemos essa valorização Dos profissionais Tivemos a reestruturação No que diz respeito Ao seu aspecto técnico Dotando a rádio De novos equipamentos De novo parque De transmissores Hoje nós temos Sem dúvida nenhuma Uma das mais modernas Estruturas De estúdio E de parque De transmissores Da região E do país A convergência Das mídias Trabalhamos também Hoje a Timbira Está presente Em todas as Plataformas digitais Nas redes sociais No Youtube Com a TV Timbira Enfim E parcerias Nós hoje também Temos a alegria De sermos Uma referência Importante A partir da integração Entre todas as Emissoras de rádio TV públicas Da região Nordeste Também a partir Dessa iniciativa Dos governadores Do consórcio Nordeste Nós temos hoje Uma integração Entre as rádios A Timbira Produz O programa Giro Nordeste Inclusive Inspirou As emissoras A criarem Também um Voltado Para a TV De modo que É um trabalho Que a gente A gente faz Com muito carinho Muito amor E o fruto De todo esse trabalho Em equipe Faz com que Hoje a gente Esteja vivendo Esse momento Eu diria Um momento Majestoso Ao comemorarmos Os 80 anos Da Rádio Timbira Felipe Diga alguma coisa Não Você que já foi Timbireiro Pois é Eu tive o prazer Senhor Timbira Né Senhor Timbira É Senhor Timbira Grande Eu tive o prazer De participar De três programas E de criar Um personagem Isso Que foi A abertura Quando a Timbira Voltou O seu Timbira Abriu a Rádio Timbira Eu tive esse Prazer Me orgulho muito Fiquei dois anos lá Me doando A rádio Fiquei com Gilberto Lima Todo dia lá Fazendo lá Meia hora De comentários políticos Soltamos boas bombas E com Todo sábado Com meu amigo Marquinhos Saldanha Num programa Muito bom Muito competente E tudo mais E depois Vamos tocar Outros projetos E tudo mais Mas Lembrando Que quando chegamos lá O que a gente Mais rezava Era para os equipamentos Não quebrar E hoje Os profissionais São respeitados Exatamente por uma Determinação Do governador Isso tem que ser Aplaudido Tem que ser reconhecido Não só A proteção A blindagem A instituição Mas também A qualidade Que os Nossos Profissionais Que estão lá Podem fazer Mas eu pergunto O seguinte Faltou dizer Que fala também De política Falou de esporte Ah sim Esqueceu O jornalismo O político Também Não é verdade? Mas me diga uma coisa Hoje Dentro desse Rank de rádios De Criar opiniões Como é que tu faz Essa leitura Onde se coloca A rádio Timbira Em relação As demais Rádios Que a gente sabe Que tem uma estrutura Milionária É hoje Felipe Nós buscamos Trabalhar exatamente Com o foco No interesse Público É claro que nós Temos uma missão Também Governamental Porque a rádio É estatal Ela é uma rádio Estatal Com um DNA De rádio Pública Porque as As rádios Estatais Elas Se limitam A apenas Divulgarem As ações Do governo Nós Trabalhamos Na perspectiva Da transparência Das ações Do governo Mas avançamos Para além disso Pautando Outras Outras Questões De interesse Da população Outras coberturas Do cotidiano Da cidade Do estado Com informações No âmbito Da política No âmbito Do esporte Temos hoje Uma das Mais conceituadas Equipes De jornalismo Esportivo Dessa valorização Da cultura Hoje nós temos Ícones Da cultura Como o Zé Raimundo Rodrigues Como o Zema Ribeiro A Giza Franco Luiz Barreto Frank Matos Programas Que difundem A nossa produção Cultural E eu diria Que o ápice Disso É exatamente Este momento Em que nós Conseguimos Juntar A força Da comunicação Da Rádio Timbira Seus 80 anos E oportunizarmos A partir Desse festival Para celebrar Os 80 anos Mas também Para que a gente Dê uma contribuição A mais Para o Campo da cultura Fazendo com que A gente fomente O surgimento De novos Talentos De novas obras Musicais E disso que a gente Está cuidando Nesse momento Por exemplo Com a realização Do festival Timbira 80 anos Já cumprimos A primeira etapa A etapa Das inscrições Aliás Número expressivo De inscrições Duzentas Duzentas Algo muito próximo De duzentas Não chegou bem A duzentas Mas muito próximo Isso no intervalo De dez dias Geraldo Felipe Gente de todo o Maranhão De todo o Maranhão Praticamente Todas as regiões Participando Dentre os classificados Que ficaram doze Classificadas Nós temos por exemplo De Imperatriz Alena Garcia Erasmo de Bel Erasmo de Bel Nós temos Nomes consagrados Com composições Participando Joãozinho Ribeiro Zeca Baleiro Zeca Marco O Elmar Eu conheço quase Todo mundo aqui Chico Lô Nato Silva É muito legal Isso aqui É muito E um diferencial Desse festival Geraldo É exatamente Que assim Surgem muitos Eventos Festivais Mas Com pouca oportunidade Para execução Das músicas Às vezes O artista Ele consegue Conquistar O prêmio Mas tem pouca execução Esse trabalho Que nós estamos fazendo É exatamente Para que Para além do festival Em si Os prêmios Em si Talvez a maior Premiação Seja a execução Ao longo da programação Da Timbira Nós vamos ter Um período Assim De muita intensidade Porque agora Eles estão Em estúdio Gravando Colocando os arranjos Nas composições Preparando as músicas Com alta qualidade E por dez dias Consecutivos Nós vamos ter A execução Das músicas Na Timbira Para uma votação Popular E para além disso Claro A gente vai executar Ao longo De nossa programação Valorizando Como disse Essa obra musical Tão bela Do Maranhão Esses detalhezinhos A gente vai esmiuçar Já já Mas é daqui A três minutinhos Tem duas semanas De volta Com os analistas A gente se empolga Quando recebe Um amigo de casa E o papo não para Mas Robson Vamos falar Primeiro do nome Do festival O festival Que prêmio Cristóvão Alô Brasil Que eu também conheci Na nossa querida Madre Deus Nos bons tempos Quando Cristóvão Ainda estava entre nós É uma homenagem Belíssima Mais do que justa Viu Geraldo Cristóvão Que em 2022 Completaria Cem anos Cem anos Meu Deus Então uma homenagem Muito justa Ele que é um dos principais Compositores Da cena cultural Do samba Participou Do Fuzileiros Da Fusarca E o integrante Ali da Turma do Quinto Da Turma do Quinto Madre Deus Na veia E participou Do projeto Pixinguinha Também Então assim Foi lá que ele apareceu Ele foi bater No programa Do Flávio Cavalcante E ganhou o apelido De Alô Brasil Então assim É uma homenagem Muito justa Nela Nós buscamos Contemplar Claro A todos aqueles Que marcaram época Que contribuem Com a cultura Do Maranhão E portanto Nós Utilizamos Adotamos Como O primeiro Como Essa primeira edição Esse é um detalhe Interessante Geraldo A ideia é Celebrar os 80 anos Mas Que a gente Possa colocar isto No calendário cultural Do nosso estado Anualmente Que a gente tenha O prosseguimento Dessa iniciativa Porque é importante Como disse Para fomentar A nossa música A nossa cultura Então Nesse primeiro momento Nesse primeiro prêmio Com muita justiça Nós Homenageamos O Cristóvão Alô Brasil Nós temos Nesse trabalho Da realização Do festival A parceria Com a Associação Cultural Da Música Do Maranhão O coordenador Do nosso festival Mestre Josias Sobrinho Também Um Madre divino E agora Sendo homenageado Pela Turma do Quinto Pelos seus 50 anos De belíssima História Na cultura A gente gravou Com ele hoje à tarde No doczinho Que a gente está fazendo aqui Pois é E aí Nós conseguimos Viabilizar Graças Claro Ao apoio Da Secretaria De Estado Da Cultura Por meio Da Lei de Estado De Incentivo A Cultura E temos A parceria Com o Grupo Mateus Então Nós vamos ter Nessa premiação Geraldo Algo em torno De 30 Um pouco mais De 30 mil reais Nós vamos premiar Os três primeiros Classificados A primeira Música Pelo júri técnico Vai receber 10 mil reais O segundo lugar 7 mil reais A terceira colocada 5 mil reais Melhor intérprete Melhor letra 3 mil reais Cada um E nós teremos A votação Popular Primeiro colocado Claro Só teremos Premiação Para o primeiro colocado Da votação Popular Receberá 3 mil 500 reais Então se for o mesmo Vai encampar Uma graninha Né E essa transmissão Robson Que coisa interessante A TV Guará Abraçou o projeto Né Pois é Esse é É um momento Assim Grandioso Para a gente Anunciar Nesse Falando aqui Em parceria Essa parceria Com a TV Guará Quero aqui Agradecer A todos Que fazem A TV Guará As pessoas Do diretor Presidente Roberto Albuquerque E também Do nosso Querido amigo Diretor Geral O Nathanael Júnior E nós teremos A parceria A transmissão Em canal aberto Claro Aqui a TV Guará Cultura Tudo a ver Né Tudo Vai participar Vai fazer a transmissão Ao vivo Em parceria Com a Rádio Timbira E será Para nós Muito importante Porque para além Do evento Que nós teremos No dia 18 Na Concha Acústica Da Lagoa Ao vivo Com três grandes atrações Né Nós teremos o Fauzi Da tribo de Djal Fauzi Baidu A Flávia Bittencourt E o Gildomar Marim Teremos a transmissão Ao vivo Para todos Que queiram acompanhar Pela TV Guará Maravilha Viu Felipe Rapaz Eu já agendei Não tem E é na área É tu que vai dirigir Geraldo Não Não precisa A gente só bota O equipamento lá É Juninho Guará Que vai estar lá Na defesa Viu Juninho Então quer dizer Que tu vai estar sentado Lá junto Eu vou estar lá E Dona Silvana A gente vai lá Estar assistindo Claro Que maravilha Que maravilha Robson Deixa eu te falar uma coisa Nos dois anos Que eu estive lá Na Timbira E depois que eu saí Tem uma coisa Que é impressionante Como quando a gente Participa de algum processo A gente descobre Nome de pessoas Que nem estão mais Entre nós Porque eram avô De alguém Tio Era a própria pessoa Pessoas que a gente Vai trabalhar Que trabalharam Na Rádio Timbira Existe dentro Desses 80 anos Um projeto De resgate Dessas pessoas Por exemplo Um livro Ou um documentário Amplo Porque daria Acho que Sei lá quantas edições Seria uma coisa Fabulosa A gente resgatar Tanta gente Que passou lá E descobrir Tudo que eles Prestaram Para a comunicação Do Maranhão Há algum processo Pensado nisso? Sim Felipe Nós temos Paralelo a esse trabalho Que nós fizemos De modernização Da rádio Inclusive o mais recente De modernização Dos estúdios É graças a uma parceria Com a Fundação Sousandrade Que é um projeto De fortalecimento Das emissoras públicas Do estado do Maranhão Especialmente voltado Para aquelas que atuam Aqui Mais precisamente Na área De atuação Do complexo portuário Do Itaqui E a Rádio Universidade FM E a Rádio Timbira Foram contempladas Nesse projeto Nós tivemos A aquisição De equipamentos E exatamente Isto que você fala Nós tivemos Essa preocupação Felipe Nós temos hoje Em produção Videodocumentário Está sendo feito Pelo professor Cineasta De grande Expressividade Aqui no nosso estado O Murilo Santos O querido Murilo E deveremos Ainda neste ano Fazer a entrega A apresentação Desse videodocumentário E temos um livro Também Já anunciando Aqui em primeira mão Em construção Em produção E está sendo Feito também Dentro dessa parceria Com a Fundação Sousandrade Com a EMAP Para nós Também é motivo De muita alegria Viu Felipe Estou feliz Estou feliz Já que Felipe Voltou aqui A Rádio Timbira E Robson Como é que está A migração Da frequência Lá na Rádio Timbira Já aconteceu Vai acontecer Como é que está Essa situação Vai acontecer Geraldo Porque é obrigatório É obrigatório Nós temos o prazo Até 2022 Mas há um atraso Por parte do próprio Ministério das Comunicações Inclusive Há uma Uma promessa De que eles De que eles Possam editar Uma nova medida provisória Para agilizar Esse processo Nós temos tido Todo o apoio Claro do governador Flavio Dino Nesse processo Mas também Lógico Do nosso secretário Ricardo Capelli Sanamos Umas pendências Que nós tínhamos De ordem De ordem Fiscal Para certidões Nós já obtivemos Já apresentamos Para o Ministério Das Comunicações Então a expectativa É que No máximo No primeiro trimestre De 2022 Nós possamos ter Da Anatel Do Ministério Das Comunicações Essa outorga Liberada Para que a gente Possa fazer a migração Certo Agora vamos voltar Ao festival Que é a parte Aqui que mais Que hoje já é quarta Quase quinta Felipe lembra logo Que depois de amanhã É sexta Enfim A votação Tu disseste Que vai ser A votação popular Vai ser Vai ser o que? Via rede social? Isso A nossa expectativa É que sejam concluídas Concluídas As gravações No estúdio Até o dia 6 Entre o dia 7 E o dia 17 Que é véspera Do festival Dez dias Portanto Nós tenhamos a votação Por meio do site Da Rádio Timbira Lá vão estar dispostas Todas as músicas Com áudio MP3 Claro Para as pessoas Ouvirem Para além da execução Que nós teremos Na programação Da rádio E cada pessoa Nós temos um sistema Em parceria Com a secretaria Adjunta De ciência Aliás Ciência não Tecnologia Da informação A CEAT Nós vamos Desenvolver Um sistema De que as pessoas Só poderão votar Uma vez Diante lá Colocação Do seu nome Do seu CPF Cada pessoa Terá direito A um voto De modo que Com muita Transparência Com muita correção A gente vai trabalhar isso Para apresentar De fato Então não dá Para sentar A colega De dentro de casa Para ficar votando Então dia 18 É só a apresentação Desse resultado Isso Nós teremos O julgamento As pessoas Poder ouvir com calma Mais de uma vez E outra coisa Robson Hoje em dia Isso é Acho que é bem pouco Importante Já muita gente Já nem se importa Mais que é fazer O registro Ali em CD Hoje em dia A divulgação É mais mesmo Nas plataformas De áudio E vídeo Vocês estão pretendendo Fazer alguma coisa extra Fazer a junção Fazer um álbum Ou de repente Até um CD Um vinil Que virou na moda Agora de novo É vinil Agora Voltou Muita força É um negócio impressionante Olha A organização Está trabalhando Também nesse sentido Para além Da gente disponibilizar Nas plataformas digitais Vamos ter a playlist Lá no Youtube No site da Timbira No Spotify A ideia É que a gente Que a gente tenha Também esse conteúdo Em áudio Ele concentrado Numa espécie De LP Ou CD Para que a gente Possa estar disponibilizando E claro Vamos ter aí As imagens De repente Trabalhar na perspectiva De termos De termos esse produto Videoclip Até porque É a cultura maranhense É algo Que é produto De exportação Robson Por exemplo Eu que sou Um pesquisador De música Não o pesquisador Mas eu gosto muito A música maranhense Não é de hoje Não é essa música Maranhense Que tem a cara Do Maranhão Que surgiu Ali no final Dos anos 60 Que foi formatada Nos anos 70 Que é uma música Que de longe A gente reconhece Mas desde antes Já Chico Maranhão Chico Saldanha Já fazia um trabalho Maravilhoso Essa música É um produto Que poderia levar O nome do Maranhão Para o Alain Mar É verdade E nós vamos trabalhar Nessa direção Para que a gente Possa consolidar Esse material E também Possa ofertar Para além Aqui da nossa Praça Que a gente possa Por exemplo A partir do Do vídeo Que a gente vai Fazer De transmissão Que a gente possa Oferecer Por exemplo Para as nossas Parceiras Da região Nordeste É um espaço Importante De divulgação Que a gente pode Trabalhar também Esse Felipe Eu estou Não Por favor Ainda temos Três minutos Por favor Eu quase que Tomei conta Do programa Me perdoe Fora a questão Dos festivais Que eu acho Fundamental Porque nós não Temos festival Nós não temos Uma forma de trazer Gente nova Eu perguntei isso Outro dia Para alguém aqui Que os festivais Tinham sumido Do mapa Olha aqui Como é legal E olha só Num festival Eu vou citar aqui um Mas foram vários Festival na década De 80 Nós tivemos A belíssima obra Do César Teixeira Oração Latina Que é um hino Eu estava lá No meu Deus do Santos Das grandes lutas Das grandes lutas democráticas Sociais E assim vários outros Em nível regional Nós tivemos mais recentemente Década de 90 O Canta Nordeste Que surgiu Aí participou O Mano Borges O Mangladeste Teve o César Nascimento Com o Radinho Então é um espaço Importante Para o surgimento Dessas novas obras E mais do que é isso Robson Quem sabe Fomentar dentro Das próprias escolas Que a gente já vê Tanta banda sendo criada Tanto instrumento Sendo distribuído Nos interiores Quem sabe Fomentar isso Para que Surja dentro Das próprias escolas Esse corredor De trazer Essa garotada Para estar se apresentando Para ter coragem De sair A público E mostrar O seu trabalho Porque Realmente Nós ficamos Num vácuo Durante um tempo Muito precioso E vale dizer Que eu acho Que esse festival Pode ajudar A resgatar Essa ideia E trazer Essa garotada Também Não só O pessoal Que já sabe Fazer música E que já está Na música Eu acho Isso é fundamental Daí a importância Felipe Dessa continuidade E dessa política De cultura Implementada Pelo governador Flávio Dino Que hoje Apoia As mais diversas Manifestações De todas as As manifestações Culturais E religiosas Inclusive Com a distribuição De instrumentos Para as igrejas Para as escolas Enfim Acho que isso Fomenta realmente Desperta As pessoas A paixão Maior Pela cultura E é importante Que haja Também Festivais Como esse Que nós estamos Fazendo Para dar oportunidade Exatamente Como você falou Felipe Para que as pessoas Possam expressar Todo esse talento Acumulado E essa riqueza Da cultura Da cultura Do Maranhão Robson Muito obrigado Pela sua presença Volte mais vezes Aqui assim Sem ser tão formal No dia que tiver Um caboclo aqui Venha nos ajudar A imprensar Um ou outro Aqui Valeu Robson Obrigado Geraldo Pela oportunidade Felipe Pela acolhida Aqui na TV Guará E mais uma vez Falar para vocês Convidar A todos Para que no próximo Dia 18 Possam participar Conosco lá Do festival Da final Do festival De música Timbira 80 anos A concha acústica Da lagoa Com as atrações Do festival As 12 classificadas Para as finais E também Claro Participar Da votação popular Que vai acontecer A partir do dia 7 Pelo site Da Rádio Timbira Uma ótima noite Para todos Que nos acompanharam Para vocês Nosso agradecimento Meu querido Geraldo E Felipe Ah eu fico feliz De saber Que o seu Timbira Está fazendo 80 anos Estou velho Geraldo Não Olha Muito bem E no dia 17 Eu vou arrastar José e Sobrinho Para aqui Que é uma sexta-feira Porque no dia seguinte Dia 18 Terceiro sábado do mês A TV Guará e a Rádio Timbira Estarão transmitindo Esse belíssimo festival Muito obrigado E fiquem agora Com o melhor telejornal Da televisão brasileira O Jornal da Guará Com Hugo Reis O que eu quero é botar Tampoco na rua Xinga Pra dar e vender Há quem diga Que eu não sei de nada